Brasil Isso aí Isso aí Domingo de madrugada vai ter para tudo, continua forte Nós estava parado, andamos por causa que vocês não saíram na rua Domingo à noite vai parar tudo Continua forte Nós vai parar essa porra de novo Entendeu? Eu fiquei lá 12 dias Fila forte, irmão Domingo de madrugada É isso Eu vou tomar a multa, que tem o homem ali Domingo de madrugada vai parar tudo de novo É nóis Força, irmão! Força! Amém! 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 Abertura